Por conta da pandemia, desde o ano passado, Três Lagoas não tem o tradicional desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade. O ano passado não tivemos, neste ano também estava prevista, inclusive, algumas atividades por parte da Prefeitura, de maneira remota, online. Inclusive, o Prefeito iria anunciar um pacote de obras no valor de mais de 100 milhões de reais. Mas por conta dessa pandemia, da atual situação, do atual cenário, o Prefeito achou melhor suspender e, mais para frente, quem sabe, fazer um evento para anunciar oficialmente essas obras, esses investimentos. Mas o Prefeito gravou um vídeo também, falando um pouquinho sobre o aniversário de Três Lagoas. Vamos acompanhar. Olá, pessoal. Eu, Ângelo Guerreiro, Prefeito da nossa querida cidade de Três Lagoas, junto com a minha esposa, Lady Daiane, com o nosso Vice-Prefeito, Paulo Salomão. Estamos aqui hoje, nesta data, véspera do aniversário da nossa querida Três Lagoas. Hoje, dia 14, amanhã, dia 15, aonde Três Lagoas se comemora 106 anos de emancipação política. Esse aniversário de 106 anos, como de costume, Três Lagoas era proporcionado grandes alegrias, mas nós vamos passar essa data do dia 15 de junho de 2021 em branco. Estamos sentindo a falta das nossas crianças, das nossas bandas, principalmente da banda marcial, que muito tem nos proporcionado alegria a toda a família Três Lagoense. Hoje nós temos acima de 425 óbitos e temos dezenas e dezenas de pessoas que estão em tratamento. Então, por conta disso, tudo que está ocorrendo é um momento de respeito. A cada um, cidadão, cidadã, Três Lagoense, nós tomamos essa decisão desse ano, nem nós transmitimos a nossa live. Mesmo com a pandemia, nós seguimos o nosso planejamento, sendo ele, principalmente, um dos maiores investimentos na parte da saúde, na parte educacional, na parte da infraestrutura, enfim, demos sequência naturalmente dentro do planejamento e do cronograma de governo que nós tínhamos. Não poderia deixar de agradecer os nossos colaboradores, servidores públicos, sendo eles municipais, estaduais, federais, mas especialmente a você, servidor público municipal, que muito tem contribuído junto à nossa administração. E não poderia deixar aqui de agradecer os nossos empresários, que aqui nos proporciona vagas de empregos aos nossos Três Lagoenses. E a você, colaboradores do comércio, vendedores, trabalhadores das indústrias do campo, aqui nossos sinceros respeitos a cada um de vocês. Vereadores, vereadores que têm muito nos colaborado, deputados estaduais, federais, senadores, governo do Estado, enfim, toda a cadeia política que muito bem tem representado o nosso Estado do Mato Grosso do Sul. E nesse momento, o que eu digo a cada um da família Três Lagoense, e a você, nossos internautas, que não cabe somente ao poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, mas sim, cabe ainda mais a cada um de nós fazermos a nossa parte. Seguimos todas as regras da biossegurança. Reforçando a mensagem do meu esposo Ângelo Guerreiro, eu peço que cada um faça a sua parte, tomando as medidas cabíveis de distanciamento, de não aglomerar, de não fazer festas. É um momento bem delicado, onde a gente não terá esse ano as festividades, não faremos a live. Então a gente pede a conscientização de cada um que faça também a parte de vocês. Não podia deixar de parabenizar a nossa cidade pelos 106 anos. Três Lagoas é uma cidade acolhedora, uma cidade que vem crescendo a cada dia mais, uma cidade de grandes conquistas, de grande liberdade. Nossa cidade está aí se transformando e orgulhando cada um que aqui se vive. E eu não posso deixar de falar que eu sinto muito orgulho de viver aqui nesta terra, que sempre me acolheu também. Então eu desejo e parabenizo Três Lagoas pelos seus 106 anos. É claro que nós gostaríamos de estar comemorando com as festividades dos anos anteriores, mas também temos muito o que comemorar pelos avanços que foram feitos nos últimos anos. Sinto muito orgulho de ser filho da cidade. Tenho também muito orgulho de estar no segundo mandato, junto com o prefeito Guerreiro, que é um grande amigo, com a primeira-dama Leide. E também saber que nós podemos também contar com a população para desenvolver uma cidade melhor para as próximas gerações. E dizer, Três Lagoas, Três Lagoas, amamos você, amamos cada um de vocês. Parabéns, Três Lagoas! Tchau! Tchau!